A imagem foi o assunto mais comentado nos grupos de mensagens instantâneas nas últimas 24 horas Logo gerou comoção em várias pessoas Junto com a foto, a informação que o acidente teria acontecido na rodovia que liga Caxias a Timon Fato desmentido pela Polícia Rodoviária Federal Tudo não passou de boatos São fakes, como dizem, que foram divulgadas sem a verificação da veracidade dessas informações O registro são de corpos no asfalto, incluindo o de uma criança de um ano de idade O acidente ocorreu no dia 8 de fevereiro, na BR-135, na cidade de Curvelo, Minas Gerais O inspetor explica ainda que esse tipo de compartilhamento causa transtornos a uma grande parcela da sociedade E afeta, de certa forma, os trabalhos da PRF Isso pode causar transtorno, tanto para as pessoas que estão verificando essas informações Quanto a própria PRF, que às vezes tem que deslocar para verificar a veracidade da informação Enfim, traz um prejuízo para a instituição e um prejuízo para a imagem da PRF de modo geral Ele lembra ainda que qualquer informação deve ser direcionada à central de atendimento Primeiro que qualquer acidente que você venha verificar de ter ocorrido nas imagens da rodovia federal Ou na rodovia federal, é ligar para o 191, que é da PRF, informar a ocorrência do acidente E você recebendo essa informação de acidentes ou de qualquer ocorrência na rodovia federal Via rede social, é importante verificar primeiro a veracidade da informação Para depois divulgar ou repassar para qualquer pessoa A PRF disponibiliza outro número para qualquer tipo de informação 0-98-3211-5406